E eu sinto que o Brasil, ele é o campo propício para a chegada dessa nova consciência. Não vejo outro lugar no mundo. Eu acho que espiritualidade é bem diferente de religiosidade. O que é espiritualidade, o que não é, o que é sagrado, o que é profano. Para mim, tudo, absolutamente tudo é espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é um olhar mais profundo para a realidade. Uma das coisas que o povo brasileiro tem de mais belo é essa fé. O povo brasileiro é um povo de fé, por natureza. Híbrido é uma palavra que lembra união. E através dessa união ou conexão, abre caminhos.